Sonho animal, oferecimento, poloenergia elétrica e fotovoltaica gerando economia, TECOL construindo o seu sonho, clínica dentista sorria de novo, o Brasil sorri com a gente, e supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Bom galera, adivinha onde estou? Estou na cozinha da Juliana. Gente, temos que primeiramente agradecer a Deus, agradecer a TECOL, essa empresa maravilhosa que realiza e constrói o meu sonho, teu sonho. Os maiores empreendimentos, pode procurar pela TECOL, está todo mundo aqui a todo vapor, com muita chuva, diga-se de passagem, mesmo assim, com as adversidades, com as complexidades que foram encontradas aqui, o pessoal da TECOL não mediu esforço e vai entregar a cozinha melhor do que a Juliana, espero até eu, viu gente, estou surpreso. A gente não pode mostrar para vocês ainda, mas vocês vão se surpreender com o trabalho maravilhoso que a TECOL está fazendo aqui, no primeiro episódio do Sonho Animal, segunda temporada. A gente sabe que está havendo as dificuldades, mas mesmo assim a TECOL, mais uma vez, está cumprindo com o prometido e eu tenho certeza que pelo que estou vendo aqui, que eles não podem ver ainda, vai ficar além do que a Juliana imaginou. Eu acredito que sim, os acabamentos estão já na fase de conclusão, nós tivemos uma dificuldade inicial porque por falta de cara teve muita umidade nas paredes, mas já está superada essa fase, agora é só acabamento final e alegria para a Juliana. Como é que está o coração? A miúca. O coraçãozinho está palpitando bastante, a ansiedade, né, querendo ver como que está, como que vai ficar a cozinha. Não é fácil não, gente. Vou te fazer uma pergunta óbvia, né, olhando aqui para a tela do SBT interior do Vagueiro e Mauro. Dá para você ter uma ideia, porque a única ideia, a única imagem, a última imagem que você tem é daquele projeto de cozinha, a gente nem podia chamar de cozinha, estava no contrapiso, no reboco ainda, né, Ana, no bloco, você dá para você imaginar como que está ficando? É, assim, a última imagem que eu tenho era da cozinha toda molhada, né, de chovendo bastante lá dentro, estava bem feia. Agora sim, eu consigo imaginar, né, mas a gente, eu vejo, assim, alguma coisinha chegando, então a gente começa a imaginar mil coisas, vendo um monte de pedreiro, né, os pessoal tudo lá dentro mexendo, a gente começa a imaginar, mas eu estou muito ansiosa para ver. Olha lá, para todo mundo agora lá do SBT, do programa Vagueiro e Mauro, um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Bom, gente, então está aqui, junto com a Juliana, o filhão, Carlos Eduardo, até no próximo capítulo, Sonho Animal, segunda temporada, e nesse primeiro episódio, realizando o sonho dessa mulher batalhadora, guerreira, que é a Juliana, diretamente aqui, de Laçatuba, para vocês do SBT. Sonho Animal, oferecimento. Polo Energia Elétrica e Fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. Clínica Dentista Sorria de Novo, o Brasil sorri com a gente. E Supermercados Rondon, qualidade e preço bom.